E tem um, é o processo corretor de 1500, 5888, 2012-12. Acesso à rede básica da Unidade Consumidora Serra Azul, de propriedade da MMX Mineração e Metálicos SA, localizada na cidade de Minas Gerais. Diretor relator, Dr. Julião Coelho. Em 17 de outubro de 2012, a MMX Consumidora Livre de Energia Elétrica, requer a autorização da ANEL para que a ANS emita parecer de acesso da Unidade Consumidora Serra Azul, com a flexibilização de algumas regras constantes dos procedimentos de rede, pleito ao qual a SRT foi favorável ao relatório. Procuradoria. Aqui a matéria está no âmbito de competência da ANEL, do artigo 3º, 19. Por a questão aqui eminentemente técnica, análise estritamente sobre aspectos de legalidade está em condições de ser apreciada pela diretoria. Conforme disposto na portaria 44, de 22 de junho de 2012, da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do MME, para a conexão da Unidade Consumidora Serra Azul, a MMX implantará as subestações Serra Azul e São Joaquim de Bicas, conforme figura abaixo. O agente requeriu que, diferentemente do que apontam os procedimentos de rede, o arranjo da subestação Serra Azul seja de barra dupla com o disjuntor a 5 chaves, em vez de em anel simples, e a área mínima de 100 mil metros quadrados seja alocada na subestação São Joaquim de Bicas, e não na subestação Serra Azul, conforme descrito no quadro abaixo, o qual compara as disposições dos procedimentos de rede à proposta da MMX. Aqui faltou um zero, são 100 mil metros. Consoante destacado pela SRT, os comandos dos procedimentos de rede relativos ao arranjo de conexão e a área mínima para subestações de uso exclusivo estão associados à possibilidade de outros acessantes na mesma região fazerem uso da subestação existente, ao invés de implantar uma nova subestação, minimizando o custo global de acesso à rede básica. Em razão de, na proposta da MMX, a subestação São Joaquim de Bicas ter sido projetada com o arranjo do tipo anel simples, para permitir a evolução para a barra dupla com o disjuntor e meio, e a área de 100 mil metros quadrados, verifica-se que novos acessos à rede básica poderão ser feitos por meio da subestação seccionadora São Joaquim de Bicas, descartando a necessidade da subestação Serra Azul, preverá área adicional para tanto. Observe-se ainda que a subestação São Joaquim de Bicas será construída a apenas 7 quilômetros de distância da subestação Serra Azul, de maneira a garantir que eventual acesso à rede básica possa ser feito pela primeira subestação e estará bem próxima da linha de transmissão 345KV Pimenta Barreiro, sob responsabilidade de Furnas, o que facilita o futuro acesso à rede básica. Note-se, por fim, no que tange o arranjo de conexão a ser empregado na subestação Serra Azul, que a confiabilidade dessa subestação está associada apenas ao fornecimento de energia à Serra Azul, motivo pelo qual o arranjo proposto pela MMX não gera prejuízo para a operação do sistema interligado. Do exposto considerando que considera o processo em tela, voto por acolher o pedido formulado pela MMX Mineração e Metálicos SA, a fim de autorizar o ANS a analisar a solicitação de acesso da unidade consumidora Serra Azul, considerando que a subestação Serra Azul do consumidor não terá área mínima de 100 mil metros quadrados e terá arranjo barra dupla com o disjuntor de 5 chaves e a subestação Joaquim de Bicas, a qual será incorporada a rede básica, terá área mínima de 100 mil metros quadrados e arranja anel simples até o limite de 4 conexões, projetado para emitir a evolução para barra dupla com o disjuntor e meio. É o voto. Discussão? O entendimento da área, quer dizer, essa subestação não teria uma importância maior para o que já exigiu? É isso mesmo? A outra que é projetada de maneira a cumprir essas exigências e a permitir novos acessos. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Ele decidiu por acolher o peito formulado pela MMX, meditação e metálica, a fim de autorizar o ONS a analisar a solicitação de acesso da unidade consumidora Serra Azul, considerando que a solicitação SES Serra Azul do consumidor não terá área mínima de 100 mil metros quadrados, terá arranjo, barra dupla com disjuntor e cifro-chave e exceção Joaquim de Pica, qual será incorporada à rede básica, terá área mínima de 100 mil metros quadrados, arranjo em anel simples, terá o limite de quatro conexões, projetado para permitir a evolução para barra dupla com disjuntor e meio. Obrigado.